Quando eu te conheci Feito o sol no amanhecer Tanto brilho em teu sorriso Dei um close em você Seu olhar e meu olhar Refletia no espelho Balançou meu coração Com a cor de um tom vermelho Quis dizer bem ódio Mas não consegui Eu fiquei e morreu Vendo o vento te levar Se eu fosse uma folha Com o vento eu também poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado Tão perto de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas às vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução Porque o vento leva O mesmo vento traz O que o vento leva 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 O mesmo vento traz Quis dizer em lábio Mas não consegui Eu fiquei imóvel Vendo o vento te levar Se eu fosse uma folha Com o vento eu também poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado e tão perto de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas às vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva, o mesmo vento traz O que o vento leva, o mesmo vento traz O que o vento leva, o mesmo vento traz